O ciclo morfológico 2022 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. A CIDADE NO BRASIL 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 DESENVOLVEU MUITO BEM TRANCO TROTA E GALOPE MUITO COMODOS MUITO PROGRESSIVOS E UM CAVALO QUE DA VONTADE DA GENTE ANDAR DA VONTADE DE CAMPEAR NELE E ISSO PRA GENTE QUE TEM OS CAVALOS COMO UM MOVIMENTO DE TRABALHO COMO UM ANIMAL PARA EXECUTAR AS TAREFAS DE CAMPO É SEMPRE MUITO BOM VER QUANDO O CAVALO SE APRESENTA TÃO BEM NOS ARREIS E DEPOIS SEGUIU SE APRESENTANDO MUITO BEM NO CAVRESCO UM CAVALO COM FACILIDADE DE PROGRESSÃO UMAS LINHAS MUITO SUAVES COM UMA EXPRESSÃO MUITO IMPORTANTE PESCOÇO MUITO BEM IMPLANTADO NA SUA PALHETA UMA PALHETA POTENTE UMA ESTRUTURA ÓSCIA INVEJÁVEL SUAVIDADE NAS SUAS LINHAS PROFUNDIDADE NO SEU TÓRAX UM DORSO MUITO BEM FORMADO NA SUA ESTRUTURA ÓSCIA MUSCULAR E SE COMPLETA COM UMA GARUPA MUITO POTENTE E MUITO EQUILIBRADA UM CAVALO QUE REALMENTE CHAMA ATENÇÃO E QUE COM CERTEZA VAI ESTAR REPRESENTANDO MUITO BEM ESSA REGIÃO DURANTE ESPOÍDA O POTRANCO GATIADO O POTRANCO MAIS JOVEM COM MUITO BOA LINHA SUPERIOR NÃO TEM A ESTRUTURA ÓSCIA QUE TEM O CAVALO ZANHO E POR ISSO FICOU NO SEGUNDO POSTO ELE SUPERA O CAVALO OURO VÊ-LO UM POUCO VÊ-LO UM POUCO MAIS PROFUNDO VEJO MUITAS VIRTUZES RACIAIS NO CAVALO MORO COM MUITO BOA LINHA SUPERIOR COM UMA CABEÇA MUITO EXPRESSIVA COM MUITO BOA CERDA UMA COLA IMPONENTE MAS VEJO ELE COM OS GARROIS UM POUQUINHO MAIS LEVES PARA SUA IDADE PARA O SEU CONJUNTO POR ISSO ELE FICOU EM TERCEIRO POSTO ELE SUPERA O GATIADO PELO SEU EQUILÍBRIO Aonde VEJO ELE COM UMA GARUPA UM POUCO MAIS RETANGULAR MAIS COMPRIDA QUE O GATIADO E ISSO CONFERE A ELE UMA RETANGULARIDADE UM POUCO MAIS ACENTUADA MAS TAMBÉM O CAVALO GATIADO É UM CAVALO DE MUITO SELO RACIAL UMA CABEÇA MUITO EXPRESSIVA ORELHAS BEM COLOCADAS MUITO BEM PLANTADAS E UMA ESTRUTURA OSSA ENVEJADA SÃO QUATRO BONS EXEMPLARES E QUE VÃO ESTAR DURANTE A GRANDE FINAL DA ESCO INTER REPRESENTANDO ESSA REGIÃO EU AGRADEÇO MAIS UMA VEZ E DIGO MAIS UMA VEZ QUE É MUITO PRAZEROSO ESTAR NESTA PISTA MUITO OBRIGADO Música 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 Música